Meu chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica Se recebado e servido por mão de moça bonita Pessoal, hoje estamos aqui no Sítio Esperança, no Pulvado Planalto, em São Paulo das Missões do nosso amigo Egídio Esperandil e vamos estar fazendo uma música bem especial, o Chima Chimarrão Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica Se recebado e servido por mão de moça bonita Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica Se recebado e servido por mão de moça bonita Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão 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 Pra matar a sede da tradição Eu quero Chima, Chima Chimarrão Pra matar a sede da tradição É isso aí então pessoal Essa aí foi a música de hoje Se você gostou já vai deixando seu like Hoje aqui ó Estamos nessa linda paisagem ao fundo A Carolina tá aí com o Chimarrão Então novamente se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like E compartilhando É isso Até a próxima E tchau Pessoal Olha só o tamanho desse cachorro Olha como ele é lindo O nome dele é Leão E olha a comparação de tamanho Comigo e com ele É grande do chão E aí Temp親 E aí E aí E aí E aí